Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui, vamos lá com a câmera frontal do Redmi Note 5 O clima hoje não tá tão legal, eu fiquei esperando ficar melhor, vamos lá Saindo aqui de casa, eu fiquei esperando aparecer o sol, mas não apareceu pessoal Tá nublado, mas tem uma claridade suficiente aí pra iluminar bem o meu rosto, ó Tudo branco ali, vamos ver se assim aparece Mas tá brancão mesmo, tá vendo né? Tudo bem nublado, então dá pra gente ver aqui a questão do microfone Que sempre é um ponto nos aparelhos da Xiaomi, dei uma olhada aí, não tá ventando muito Mas a questão da câmera também, é importante a gente sinalizar que finalmente a empresa modificou os padrões dela A linha Redmi, durante muito tempo foi 5 megapixel, depois 8 megapixel O sol começa a aparecer ali agora E agora 20 megapixel, né? É bastante diferença Me digam aí vocês, o que vocês estão vendo aí na tela Eu acredito que tem alguma estabilização atuando aqui, eletrônica pelo visto É... não me parece ruim não Tô caminhando ali A questão de definição me parece muito boa Não sei microfone, como o microfone do Mi 8 acabou deixando a desejar Acredito que esse aqui também Vou dar mais uma caminhada aí pra vocês verem A questão da estabilização E da imagem O sol agora aparece ali, ó Então vou deixar aqui também o sol batendo um pouco no meu rosto É... eu não sei se eu deixei o brilho automático ativado Porque eu tô com dificuldade em ver na tela A minha imagem aqui Não sei se o brilho no Redmi Na tela do Redmi é... fraco Mas tá aí Vamos lá pra câmera traseira agora Câmera traseira agora partindo do mesmo ponto Vocês podem ver ali que... Tá nublado Mas eu não consegui... É... Esperar tanto por uma condição ideal De sol, de sombra Porque tá assim o clima aqui ultimamente Nublado, chovendo Nublado, chovendo Mas... É o que se pode esperar aí Da linha Redmi mesmo Não... Não há um... Um cuidado Em termos de estabilização, ó Tá aqui com... O pau de selfie da Xiaomi Não é um gimbal, ó Se eu bato aqui Treme tudo E aqui o céu como eu falei Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, pessoal Vamos ver o foco Como é que tá Do... Redmi Note 5 Foco automático Foi aqui Beleza Vamos ver mais de perto Uma tentativa de foco Mais macro E vamos voltar aqui de novo Eu não tô conseguindo ver tão bem na tela Pelo que eu falei pra vocês, né É... A tela tá mal iluminada aqui O brilho automático Se é que tá Ativado Tá Deixando a desejar Aqui na visibilidade Em luz Que nem é do sol, né Luz Do nublado Acredito que na luz do sol Seja Um pouco pior que isso Mas eu vou testar também aqui E vou dar o feedback pra vocês Lá na hora da análise Beleza? Então Tá aí pra vocês terem uma ideia De como funciona a câmera do Redmi Note 5 Em gravações de vídeo Ok? É uma câmera que melhorou bastante Viu? A qualidade dela Tá bem acima da Da linha Redmi antiga Linha Redmi Note No caso, né Note 3 Note 4 Tá? Mas Ainda é Uma câmera de intermediário Né, pessoal? Beleza?